Rogério e Baronesa lamentam a desistência e o empresário reconhece, não queria ter chegado naquele extremo. Durante a live deste sábado, a dupla abriu o jogo sobre a saída do Power Campus 6. Barão e Baronesa falaram pela primeira vez após a saída conturbada do Power Campus 6, durante entrevista transmitida pelo r7.com e nas redes sociais. O casal deixou a competição na madrugada de sexta-feira, dia 27, após uma série de discussão com seus rivais. Entre eles, Cartolouco, na volta da DR. A situação se agravou com uma briga generalizada na mansão Power. Para mim, foi muito doloroso ver tudo aquilo acontecer, ver também a forma que eu fiquei nervoso. Eu não queria ter chegado naquele extremo. Acho que é cúmulo. Eu não suportei, foi muito doloroso, admitiu Rogério. Não vou falar que me arrependo, foi um lugar mágico. Por mais que tivesse todos aqueles problemas, foi um mês vivendo ali dentro. Me arrependo de ter feito o que fiz e de ter desistido. Desisti porque a minha saúde mental já não estava mais aguentando. Agora, falas de baronesa. Meu marido não aguentou ficar semanas no alvo dos rivais, por ele ser homem. Ele se defendia mais. Ele sempre falava com todo mundo e se defendia. Escolhemos alguns amigos para defender ele também. Foi sobrecarregando. Chegou no limite. Vi que ninguém nos defendia. Acabou que saiu fora do controle. Sobre as constantes brigas na Mansão Power, o empresário condenou o cenário caótico. As pessoas acham que ganhar um programa é arrumando confusão, barraco, polêmica e extrapolando ao máximo. Pegaram algumas receitas de um dos realities da própria casa, mas esqueceram que essas pessoas faziam essa parte e jogavam. Sabiam administrar esse jogo. Lá eles estão fazendo isso, mas não estão jogando. Estão pensando só em fazer isso. Aconteceu uma briga generalizada, relembrou Rogério. Baronesa lamentou que durante as confusões, alguns participantes se divertiam com as cenas. Estavam de plateia dando risada, disse o empresário por sua vez. Analisou muitos disparam comentários. Analisou que muitos disparam comentários para incentivar a discussão. Vão jogando pólvora. Separa a gente. Uma pessoa fica jogando pólvora. Pode acontecer uma tragédia. Quando você sai do seu eu, eu não estava mais vendo nada. Isso é tudo muito perigoso, declarou. Por ter boas relações com Adriana e Albert, Brenda e Matheus, o casal entrou na mira dos seus adversários. Esse talvez tenha sido o começo das tretas. Acho que se esse foi meu erro, fui alimentado por isso. Um problema que eu não era meu. Eu sou muito defensor e a Cláudia é acolhedora. Quando defendi o Albert e a Adriana, veio um exército para cima de mim. Baronesa revelou que o casal tinha um combinado. Se um se exaltasse, o outro teria que conter os parceiros. No entanto, a tática não funcionou na última DR. Quando eles foram salvos da eliminação. Ao irem para Berlinda com Adriana e Albert, Brenda e Matheus. Nain e Andrea. Ao retornarem para a mansão, o clima logo pesou com Adbala enfrentando Brenda e Matheus. Na sequência, Cartolouco e Rogério também tiveram um embate muito sério. O pai de MC Gui admitiu que perdeu o controle e decidiu deixar o reality sozinho. Ele fez o pedido de desistência para a produção do programa. Cláudia estava no quarto e não soube da solicitação. Após conversar com a equipe do reality, o empresário retornou para a mansão apenas para falar e retirar a mulher. No entanto, ele conta que foi provocado novamente pelos adversários. Voltou toda a ira, destacou. Esse foi o momento em que ele discutiu com Cartolouco pela janela. O empresário se disse atacado tanto pelo jornalista quanto por Gabi. Que o acusou de chamá-lo para a briga. Sobre a dupla, os dois foram categóricos ao dizer que desejam a permanência deles no jogo. Quero que ele continue lá. Ele vai mostrar o jogo dele, disse o empresário. A língua é o chicote do corpo. Com a própria língua deles, eles vão se matar, declarou Baronesa. Ao final da live, Rogério e Baronesa declaram torcida para Adriana e Albert, Brenda e Matheus. De acordo com eles, os quatro serão enviados constantemente para a DR, mas chegarão na final eliminando seus adversários, um a um. E vocês, o que acharam da eliminação de Baronesa e Rogério? E o que vocês acharam do que eles comentaram nessa live? Comenta aí. Se é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo.